Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, um dia de vida, ó Senhor, eu queremos mais pedir a tua presença, Deus mais, meu Pai, Reconção, venha visitando esse homem essa manhã, e te puxa, e olha, e fala contigo, aleluia, eu entrei o Espírito Santo, vai envolvendo, vai envolvendo esse homem essa manhã, fala pra Deus, Espírito Santo, diga, Pai, eu estou aqui, por isso, que pela manhã eu te convido, diga, recebe a minha vida, ó Deus, como uma pedra de sacrifício, de pensamento, de antes, ó Pai, que mora, de que se me impede de uma forma gloriosa, de uma forma gloriosa, aleluia, daquela pessoa que está na terra, a tua palavra, que se aquele, meu Deus, que deveria receber, o que por se encontra, ele passa as portas, as portas se abrem, a glória, abre as portas dos céus, abre as portas dos céus, e em nome do Senhor, Jesus Cristo, em novo agora, Jesus Cristo, em novo agora, Senhor, em novo agora, meu Pai, e salve, e este é a tua presença, não tem tudo, levando-lhe a cair, meu Pai, bota-lhe a cair, meu Pai, bota-lhe a cair, meu Deus, é novo, meu Pai, bota-lhe a cair, meu Deus, 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 e este é a tua presença, não tem tudo, levando-lhe a cair, meu Deus, meu Deus, vai �indo-lhe a cair, meu Deus, vai bovendo. A presença de Deus Vai nos cantar ao Santo Deus Sobre a sua vida Aleluia, aleluia Vem a presença de Deus Vem Deus Filho Santo de Deus Vai levantar a palavra A palavra de Deus Vai levantar com Deus Agora fica Pai Perdoe todos os meus pecados E agora purifica minha mente E meu coração E o nome eu sou E agora vou misericórdia Nesta manhã meu Pai Sobre a vida deste homem E desta mulher Sobre a vida deste ordeiro E desta mulher Sobre a vida deste ordeiro Revolve meu Pai E o nome sem morte E o nome de pecados E o nome de pecados E o nome de pecados E toda a mente E o coração sem rígula Diretando o ódio E toda a raiva Meu Pai Diretando o amor Meu Pai Revolve o Senhor Jesus Aleluia, aleluia Aleluia Ele nos faz Encher Ele nos faz O Senhor Se derrata Na presença De Deus Se derrata Na presença De Deus Se derrata Revolve Jesus E diga Senhor Diga pela manhã Oh Pai Eu te contei Eu te contei